Música Hoje iremos realizar um simulado de acidente envolvendo embarcação de transporte coletivo e de turismo. O simulado visa verificar a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e dos diversos órgãos envolvidos nesse tipo de evento. Música O simulado prevê o choque de uma embarcação de transporte coletivo junto a uma boia de demarcação do canal solta. Então esse choque vai gerar pânico em virtude da batida, vai haver rompimento do casco com entrada de água, a embarcação tende a adernar para o lado do casco rompido. Com saída de fumaça elétrica, o que aumenta ainda o pânico entre os ocupantes. Então algumas pessoas irão saltar na água pensando que a embarcação vai afundar e grande parte vai permanecer dentro da embarcação. Então a partir do chamado de socorro pela embarcação, os diversos órgãos envolvidos vão entrar em ação. Então a gente vai verificar a sinergia, o trabalho em conjunto entre esses órgãos aí, nesse trabalho de resposta de salvamento. Música A gente lida aqui com vidas humanas, né? A gente lida aqui com o que nós temos de mais valoroso. Então se a gente não fizer esse tipo de simulado, a gente vai aprender a trabalhar na hora. Então esse tipo de simulado aí, ele tem a importância que a gente consegue antecipar alguns fatores de risco, né? E melhorar no que for necessário. Música Música